Você está cansado de tomar dano para o zumbi ter que gastar seus remédios toda vez para se curar? Fique nesse vídeo, pois vou te mostrar os dois métodos para matar zumbi sem tomar dano. Então galera, agora eu vou mostrar aqui para vocês como matar um zumbi sem tomar dano. Essas dicas funcionam para todas as milis do jogo, inclusive para o soco. Então agora eu vou mostrar as teclas que você tem que apertar e depois eu mostro em prática com o zumbi. Então primeiramente você vai apertar o botão direito e segurá-lo e depois apertar o S, o que vai fazer seu personagem fazer uma guarda defensiva. Mesmo se o zumbi te bater assim, você não vai tomar dano. Depois disso ele vai te dar duas patadas e a segunda patada geralmente ele usa as duas mãos. Quando ele fizer isso é o momento que você dá uma pancada forte nele, segurando o Shift. Eu vou agora mostrar para vocês aqui com o zumbi de verdade. Então vamos lá. Segurei o botão direito, apertei o S para defender e eu as patado com as duas mãos, você dá uma pancada forte e faz tudo de novo. E lembre-se que isso gasta estamina. Por exemplo, agora eu não posso usar esse ataque de novo porque minha estamina estava baixa. Então fique esperto e administre sua estamina para que você não deixe o zumbi te bater. Eu vou demonstrar novamente aqui para ficar mais claro para vocês. Segurei o botão direito, vou agrar o zumbi, andei para trás. Novamente. Ancada forte. Estou sem estamina aqui agora galera. Então eu tenho que esperar ela recuperar um pouco. E o zumbi não pode me dar dano se eu estiver com a guarda defensiva. É bem simples então. Você está matando o zumbi sem tomar dano, você só tem que ter um pouco de paciência. Antes de falar da próxima maneira, não se esqueça de se inscrever caso você queira mais dicas como essa. E deixe seu like, pois cada like nesse vídeo você irá salvar um jogador de DayZ. Outro método é executando o zumbi de costas. Esse jeito só funciona se você tiver facas e alguns itens afiados. Porém, ele é muito eficaz, pois você vai dar literalmente um hit no zumbi e ele vai cair. E isso só funciona se o zumbi não te ver. Você basicamente tem que ir nas costas dele e apertar o botão direito e depois o esquerdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí